Rapaziada, olha o que a gente veio gravar hoje. Cara, estamos com esse Nivus muito top. Cara, é a primeira vez que a gente está gravando um carro brabo aqui no canal. Então, para vocês que queriam outros carros diferenciados, estamos com o Nivus na cor mais top que tem. E hoje a gente vai apresentar esse carro aqui, fazer tudo o que vocês precisam saber. É isso, acompanhem. Salve, rapaziada, formesas total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado aqui na área e dessa vez, olha o que está aqui atrás, Nivus brabo. Hoje a gente vai gravar um pouquinho desse carro aqui, mostrar para vocês um pouco dele. Então, já peço para vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e, mano, acompanhem todos os vídeos que estão entrando aí. Rapaziada, esse daqui é um Nivus Highline. Carro top, não tenho o que falar. Olha essa cor aqui. Esse cinza aqui eu acho a cor mais top que tem. Está vindo nos Porsches, nos carros mais novos, assim. Acho muito brabo. Se liga nessa interna. Olha isso. Você está maluco, os bancão de couro. Bancão da cor do carro, cara. Se liga. E, rapaziada, a gente vai dar um rolê nesse carro aqui e mostrar para vocês como que é. Está puxando muito. Tem algumas coisinhas que foram mexidas aqui, que vão ser apresentadas no vídeo, que vocês vão curtir demais. Esse carro está um pouquinho mais forte. Está no modelinho aí, bem mais potente, né? Foi colocado algumas coisinhas que a gente vai falar no vídeo, vai mostrar para vocês. E bora para o rolezão. Rapaziada, outra coisa que eu acho muito louco nesse carro é a frente. Olha essa frente. Você está doido. Brabo demais. Traseirona também. Monstra demais. Olha essa traseira. Cara, esses farolzinhos de trás aqui. Top demais. Você está maluco. Olha isso. Rapaziada, estamos dentro da interna aqui. Vou mostrar um negócio muito top para vocês que tem dentro desse carro aqui. Cara, quando você para no sinal, né? E ele dá um tempo, ele desliga o carro. Separa ali, ele desliga para economizar combustível. É um negócio muito top, muito eficiente. Mas os carros mais top tem isso daí. Não são todos. Eu acho que a maioria dos carros que estão saindo hoje em dia já tem, né? Mas esse daqui, isso é louco. A interna do negócio, você pode estar vendo aqui na parte de cima. Escuro. Cara, combinou muito com a textura do carro. Outra coisa que a gente vai mostrar aqui para vocês é o Shift Power. Rapaziada, apresentando, Shift Power chama. Que ele tem algumas funções aqui diferenciadas no carro. Vai tirar todo o delay da aceleração. São quatro tipos de sistema no carro. Aqui, desde o mais leve até aquele modo que você queira acelerar para caramba e deixar o carro mais agressivo. Apertou o vermelhinho ali, ele já vai deixar o carro muito mais agressivo. Nas outras funções aqui, ele vai tirar delay, né? E vai deixar o carro aí no modo que você precisa dirigir no seu dia a dia para estar usando aí. Mas, falar para vocês, essa interna aqui, cara, não tem. Black Piano, né? Na parte da interna do painel. Pegou muito, cara. Muito. Esse volantinho aqui chamou também. Olha isso. Cara, olha essa visão. Você consegue jogar o GPS para lá também? Ou lá não? Lá não tem essa função. Aqui é o CarPlay. Aqui tem a função de telefone, multimídia, maps. Tudo do celular vem para cá. O CarPlay mais completo que tem. WhatsApp, ele responde. Você não precisa colocar a mão na multimídia. Caramba, cara. Olha isso. Ela vai ler a mensagem para você. Se responder, você fala, ela vai mandar. Nossa senhora. Spotify, Waze. Nossa, muito top. Olha esse painelzinho aqui também. O painelzinho aqui já é um modelo digital, né? Também. É a hora que liga, só que ele aparece. Enquanto está desligado. Desligando. Cara, olha isso. Nossa, indica tudo, cara. Rapaz. Top demais. E o carrinho é forte, hein? Vou falar para vocês. Nesse modo esporte que ele tem aqui, no Shift Power. Cara, o negócio fica desacreditável. Vamos acelerando e mudando. Aí você vai mudando ainda. Você vai sentindo. Sem acelerar, mas sem mudar a aceleração do jeito que está. Você vai mudando aí. Olha, galera, como que já dá uma diferença. Vai, parece que está abrindo uma turbina. Não sei o que te falar. E o modo esporte mais agressivo já muda bastante no carro. Olha isso. Você está maluco. Nossa. Aparelhinho muito top, cara. Muito top mesmo. Rapaz. Cara, isso daqui, ó. Esse Shift Power aqui. É muito top você estar colocando no seu carro. Hoje em dia. Eu vou estar vendo aonde vocês podem achar. Para deixar para vocês aí que queiram colocar no seu carro também. Mas a questão aqui de desempenho do carro. Você vê que muda conforme você vai apertando aqui, ó. Nesses modos. Muito top mesmo. Mais um carrão monstro aí apresentando para vocês. Cara do céu. Gostei demais, demais. Um dia nós chegamos, um dia nós chegamos. Cara, essa pegada desse volante aí. Você está maluco. Curti demais. Você está louco. Nossa. Rapaziada, mais apresentação para ver como que é esse carro aqui. Por dentro. Como eu nunca peguei um Nivus na minha vida. Ver como que é isso aqui. Mas, rapaziada, eu falo para vocês que é totalmente... Olha o Start Top. Start Stop. Fala. Cara, você parou, desliga automaticamente. Que da hora. Tirou o pé do freio. Caramba. Pisou no freio. Desliga. Nossa, olha que top. Você está maluco. Nossa, outro nível. Você está louco. Cara... Carregador por indução. Rapaziada, um negócio muito top aqui nesse carro também que tem. Cara, carregador por indução. Vocês têm noção nisso? Colocou o celular ali, você não vai sofrer com o celular descarregado no carro. Pode fazer uma viagem tranquila aí. Descarregou. Colocou o celular aqui. Já começa. Só de colocar o celular aqui, ele já... Já vai. Rapaziada. Como que... Rapaziada, só de colocar o celular ali, ó. Ele já mostra já no painel. E aparece ali já carregando. Ah, você está de brincadeira, cara. Nossa, gostei demais. Você está doido. Eu acho que se eu fosse comprar um carro agora, nesse momento, pegaria o Nivus sem... Cara, sem dúvida. Sem dúvida. Outra pegada do Polo para ele. Mano, totalmente outra pegada. Não vou nem comparar o Polo com esse carro aqui, porque não tem, cara. Não tem. Brabo demais. O legal. Colocou aqui. E você muda de marcha. Na borboleta? Na borboleta. Você está brincando. Rapaziada, um negócio muito top que tem aqui também. No volante, tem as borboletas para troca de marcha. Cara, você está doido. Carrão completo. Modelo esportivo mais brabo que tem, né? Um dos carrinhos... 5 marchas. Olha que top. Dá para diminuir. Nossa, que top, cara. Você está doido. É o modelo manual, né? Que se fala. Nossa, cara. Você está doido. Nossa, gostei demais. Gostei demais. Sem brincadeira. Carro espetacular. Não sabia que o Nivus tinha essa pegada por dentro também. Super confortável. Um carro que... Falar para vocês. Conforto que tem. Não tem... Isso é louco. Sem comparação. Eu achei da hora também. Cara, esse Black Piano aqui pegando o painel inteiro. Dá a entender que parece que é uma tela. Sabe? Inteira. Brabo demais. Top. Portas. Inferiorzão aí. Em Black Piano. O carro totalmente aí em Black Piano. Coloração bem... É um pouco mais escuro na parte de cima, né? Para quem está acostumado com o Polo, vocês podem ver a diferença que tem na parte do teto aqui. Do Polo. É bem mais branquiçada. Isso daqui é um tom bem mais preto, cara. Que dá um estilo de mais conforto dentro do carro. Não sei o que falar. Mas... Pegada diferente, cara. Você está doido. A rapaziada que tinha dúvida sobre o Nivus. Né? Carro espetacular. Super aprovado aí. E puxa, hein, rapaziada. Falar para vocês aí. Muitas pessoas falam que os carros mais novos não puxam. Que não sei o que. Rapaziada do céu. Você está doido aqui, filho. Você passa mal. Naquele Shift Power também, né? Que tem aquelas opções lá de deixar no modelo mais esportivo. Usar 100% do desempenho do carro. É muito eficiente também nesses modelos de carro. Que o negócio, cara, espetacular. Ele sem... Sem esse Shift Power, ele não tem essa pegada assim na puxada? Ou ele dá sempre o 100% do carro? Ele até tem, mas ele tem aquele delay. Ele já é o TSI Turbo. Esse modelo já é o TSI Turbo, rapaziada. Motorzinho bravo. Cara, 1.0 já puxa. Dos novos já puxa. Imagina o Turbo. Então, esse modelinho é o Turbo. Então, vou falar para vocês, cara. O negócio é espetacular mesmo. O negócio puxa demais. Sem falar essa cor também do Nivus aqui. Cara, cor... Você é louco. Essa cor aqui é uma das mais top que tem. Eu não canso de falar. Sempre quando passa um carro nessa cor aqui, eu sempre falo. Com meus colegas, para todo mundo. Que é uma das cores mais top que lançaram hoje em dia. Nas Porsches. As Porsches que já estão saindo, já estão saindo nessa coloração. Né? E... Isso é louco, rapaziada. Sem explicação. Então, para quem queria saber tanto de espaço aqui dentro, como painel. Você que for comprar o Nivus aí. Agora, hoje em dia, agora em 2024. Ou em 2025. Não sei que ano que você vai estar assistindo. Mas, é essa pegada aqui, ó. Volantão. Com controle aí. De borboleta no volante, cara. Para troca de marcha. É o modelo manual que fala. Volantinho dos modelos mais novos. Com todas as funções. Que vocês precisam saber. Cara, espetacular mesmo. Agora você vai fazer o test drive, né? Test drive? Fechou. E, rapaziada. Mano. Esse vídeo aqui, espero que vocês tenham curtido pra caramba. Né? Vamos fazer um test drive para ver como que é isso aqui. E... E é isso, rapaziada. Apresentação aí do Nivus. Modelinho. Uma outra coisa aqui, ó. Se vocês forem ver. Nessa parte da porta aqui, ó. Olha isso. O acabamento. Você está doido, cara. Você está maluco. Gostei demais. Então, mais um vídeo. Para vocês que quiserem ver a segunda parte. Fica no vídeo que vai vir a segunda parte. Agora eu vou fazer um test drive, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.